Então, vem aí representando o evento Katsu Unlimited, que é, muito obrigada, evento Katsu, que é lá de Minas Gerais. Vem aí, Júlio Cesar e Daniele Reigns. Eles se classificaram com cosplay de Renger e Catarina do game League of Legends, e hoje eles vêm com os cosplays de Omega Ridley e Samus de Super Metroid Prime 3. Obrigado. Mãe! Booth! O que é isso? O que é isso? O que é isso?